O Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIT, localizado no centro da cidade de Aracaju, estará realizando até o dia 6 de setembro o mutirão de renegociação da Energiza. Essa é uma parceria que visa dar à população condições especiais de pagamento. Essa parceria já é de algum tempo, não é só esse mutirão próprio da Energiza, mas a exemplo do mutirão Limpa Nome, que é um evento maior que acontece todo final de ano. Então a Energiza nos procura para que a gente possa auxiliar com a nossa estrutura. O Núcleo de Práticas já tem essa parceria de longa data. Então a Energiza vem para cá para oferecer condições especiais para os seus usuários. E o NPJ, o Núcleo de Práticas Jurídicas, entra para oferecer também os seus serviços. Geralmente pode surgir alguma outra dúvida e nós estamos aqui à disposição da comunidade também. Para seu Nilson, essa é uma oportunidade de resolver sua situação o quanto antes e de forma gratuita. Eu quero sair daqui feliz, entendeu? Graças a Deus eu vou alugar minha casinha, não dou com fé em Deus, que eu não aluguei ainda não. Olha esse prejuízo aí. Através dessa parceria, a Energiza oferece não só a negociações com condições especiais de pagamento, mas aqui os clientes poderão receber o trabalho de assistência e assessoria jurídica. Para participar do mutirão que vai até a próxima sexta-feira, é preciso estar com a documentação em mãos e comparecer ao Núcleo situado na Rua Lagarto, no centro de Aracaju. O Núcleo de Práticas Jurídicas funciona como um setor do curso de Direito da UNIT para trazer orientação, assistência e assessoria jurídica à comunidade. É comum que, às vezes, dentro do atendimento que a Energiza vai prestar, por exemplo, surjam algumas dúvidas, algumas orientações jurídicas e nós estamos aqui para isso também. Então, o cliente, o usuário, se sente seguro, mais informado, para que ele possa fazer de forma segura os seus acordos. Então, dia 6 de setembro, a gente vai estar com a equipe aqui, trazendo condições especiais para você que, em algum momento, não conseguir realizar o pagamento do seu fator de energia elétrica, consiga fazer parcelamento, reparcelamento, opções especiais.